Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Renato Jogando E aqui estou mostrando um vídeo do PES 2018, na finalização Aí eu vim aqui no escritório do técnico, falando... Não, é no carreira do técnico, perdão, eu falei... Enrolei o gula do gula, vou voltar a fita Você vai acessar o escritório do técnico É porque estava marcado, mas eu tirei que eu cliquei Carreira do técnico, que é a carreira de técnico E aqui são as ofertas, eles estão me oferecendo três times O Rings, o Flamengo e o Botafogo estão me oferecendo Lógico que eu vou renovar meu contrato, aqui é a oferta de oferecida Aqui é para a Liga Chilena e os dois são campeonatos brasileiros Se eu escolher esse, eu vou iniciar no novo time, que é o Flamengo E dali eu vou começar do zero com ele Já o Botafogo eu vou renovar e começar com o último que eu tenho Por quê? Porque eu tenho jogadores que eu quero comprar E o dinheiro que eu tenho acumulado no time Para poder fazer as renovações Prolongue sua permanência como treinador do Botafogo Mais um ano, você ainda pode mudar de ideia até 31 de dezembro Vamos ver aqui a data do calendário Ah, está ali já 12 de dezembro Lá no canto superior direito está mostrando Deixa eu ver, aqui não tem nada de negociação Ninguém quer comprar meus jogadores Porque não tem mais negociação, né Então vamos ver o que temos aqui agora Dia 20 Ficamos sabendo de um novo jogador Veja o selecionar a gerenciamento de time Negociação e observação O Eric Correa voltou de uma lesão grave Opa, ganhei bastante dinheiro Após a avaliação do desempenho do time na temporada passada Você receberá mais fundos para a próxima temporada O clube ficou extasiado com o seu desempenho na temporada Você ganhou um aumento enorme de orçamento Opa Pô, beleza Esse daí eu já posso comprar meus jogadores Putz, grilos São dois jogadores que eu criei Agora só fica bom Então vamos lá Aqui é a observação Então foi o seguinte Agora a gente vai poder comprar Os nossos tão sonhados jogadores Como é que eu vou procurar? Busca especial Jogadores criados Aqui procurar E tem esses dois aqui Bem parecido um com o outro Irmãos Gêmeos Tico e Tinoco Renato Ramos Que sou eu E o Renato Sanches Um é lateral Um é armador criativo Outro é pivô Missão Destra Vamos lá Vamos no Renato primeiro Vamos ver o preço Olha lá São 22.400 de salário anual Eu tenho 59.000 E dá pra comprar os três Os dois na verdade Vai dar 43.000 e pouco E 164.000 de valor Acho que os dois não dá Por causa desse valor Que deu 160 150 daria 300 160 é 160 320 Dá pra comprar os dois Contratar Confirmar a contratação Sim Olha lá Viu? E agora Eu vou contratar outro também Contratar Sim Parece que essa equipe Está grande demais Tá, beleza Depois eu vou vender os jogadores Como eu vou começar? Quando eu vender o meu próximo jogador Botei três pra vender Aí eu vou e compro Renato Sanches Beleza Fechamos então esse patrocínio Vou salvar aqui Meus dados do sistema No próximo A gente Faz aquele jogo ali Que tem um time do PES ali Não sei qual é E talvez a gente recomece A Master League Eu acho que é isso Beleza? Vamos lá Vamos ver o que que é isso aqui Não, falei lá Eu acho que são só os veteranos mesmo Deve ser jogadores já antigos Deixa eu ver se é isso mesmo Eu acho que são só os veteranos Olha lá O dia hoje marca a final de carreira De S.T. E ele receberá Um jogo de despedida Ah, do S.T. Legal Olha lá, tá vendo? Tem a cara de ser meio coroa Os velhos garotos Então beleza A gente vai fechar o vídeo por aqui Nesse a gente já vai É... No próximo vídeo A gente vai fazer esse jogo do PES aqui Em homenagem a ele Que vai acabar o contrato dele E no próximo A gente continua Pra ver de onde vai continuar O nosso jogo do PES Beleza? E eu aguardo o vídeo Pra saber qual jogos Qual o próximo jogo Que a gente vai iniciar No nosso canal Se vai ser o Spider-Man Ou o Batman Arcanais Beleza? Um abraço E até a próxima Valeu